Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a acessar o nosso navegador da web A como baixar e instalar o Java Sabemos que o site oficial é java.com e automaticamente ele reconhece o endereço PTBR que é do português do Brasil O Java tem a versão do site dele e a versão de código aberto da comunidade que é o OpenJava Vamos instalar a mais recomendada primeiro O que eu vou fazer? Minimizar aqui e acessar o menu inicial Você vai escrever central de programas e clica aqui, que é a central de programas no ponto Que é onde a gente instala diversos tipos de programas Aqui à direita, na caixa de busca, você pode escrever java E olha só, vai aparecer vários resultados quando você coloca essa palavra O java, ele serve para executar, é muito utilizado em bancos Ele é muito utilizado em jogos, jogos na internet e jogos que você baixa no seu computador Então, essa opção aqui, tempo de execução OpenJDK Java 7 Lembrando, que também tem um Java 6 se for necessário instalar No nosso caso, vamos instalar a versão mais recente Olha só, em mais informações Temos aqui o nome do programa, o OpenJava, versão 7 E aqui embaixo, você pode marcar o navegador, o plug do navegador Olha, clica aqui E à direita, instalar Se enquanto você vai instalar, ele vai pedir a sua autenticação A senha do seu usuário, que você vai colocar Prontinho Ele é bem leve para ser instalado Em poucos instantes ele instala Então, o que acontece O Java vai funcionar no seu computador Ah, eu baixei um jogo em Java Baixei um programa em Java Você vai clicar nele, ele vai reconhecer Ah, eu estou na internet E quero que ele reconheça também na internet o Java Também vai funcionar Então, marcando essas duas opções Ele está completo para funcionar Você pode minimizar Acesse o seu navegador Se você quiser, copie o endereço Pode fechar E abrir o navegador Prontinho Esse é o navegador oficial do Ubuntu, o Firefox E ele funciona nele muito bem É o mais recomendado Por que eu estou entrando no site oficial? Porque tem a opção Perguntando se eu tenho Java Assim que a gente tenha uma instalação A gente vai testar Então, você clica nessa opção E verificar se o Java Está instalado e funcionando Verificar a versão do Java Olha só Se aparecer uma mensagem de erro Quer dizer que você fez um procedimento errado Então, se você instalou conforme eu mostro na videoaula Vai aparecer aqui no seu navegador Que tem um plug E sempre quando você vai abrir algo em Java Na internet Ele pergunta se o site é confiável Se você confia nele para executar Então, ele está bloqueado Você vai clicar aqui E vai permitir que o site do Java execute Se você quiser que ele memorize Ele vai memorizar esse site E vai ficar te perguntando novamente Se você quiser permitir agora Que só... Ah, eu quero só testar agora Beleza Então, vamos testar Permitir agora Espera alguns segundos, ó Vai abrir essa janela Você vai colocar aqui, ó Sim Então, ele reconheceu aqui, ó O site Java Se você quer continuar, né Ele ainda não está funcionando Executando E olha só Está tudo ok Não precisa de uma mensagem de erro A única coisa que ele está falando Que existe outra versão mais recente aqui do site Beleza O que acontece? O Java, como eu disse Tem a versão Ele tem uma licença Que... É... Que veta, né Que não permite Que ele esteja na central de programas Ubuntu Então, a comunidade De desenvolvedores Desenvolveram Conseguiram O Open Java, né Que ele funciona muito bem Inclusive, aqui nos comentários Tem, ó Vários usuários falando E olha só Que acessou a caixa econômica Está funcionando muito bem O Banco do Brasil, ó No Firefox Também funcionou muito bem Várias estrelas aqui, ó Em avaliações O que acontece? A gente instalou o Open Java Se você está jogando o seu jogo Abrindo o seu banco E lá Você acha que não está funcionando bem Não funcionou em tal banco A gente pode instalar a versão também do site Para ver se com ela vai funcionar Porque Dependendo do site Acontece isso Ah, às vezes o site Só vai funcionar bem na versão Java 6 Ou na 7 E assim por diante E às vezes o Open Java Se não funcionar suas necessidades A gente vai aprender as duas formas Então a gente vai ter todos os Javas Para a gente escolher Está instalado Beleza Vamos minimizar Para o próximo passo Vamos apertar Iniciar E abrir o Terminal Olha só O Terminal Ele serve para instalar programas Adicionar repositórios E eu já maximizei ele Se você nunca usou ele Não tem problema É só seguir o que está na aula Igual na central de programas No ponto que a gente instalou o Java A gente vai se conectar Com o Java Ter a versão do site do Java Que é uma versão um pouquinho diferente O que a gente vai fazer Escrever um pequeno comando Esse comando Eu vou dar um zoom aqui Para vocês verem melhor É sudo É adicionar Né End APT Olha só Repositório Repositório PPA 2. Web UPD 8 TIM Barra Java O que eu estou fazendo Eu estou adicionando O repositório do Java Simples Né Escrever o igual Vai dar certo Esse sudo Ele requer autenticação Do seu usuário Você se lembra Que na central de programas Ubuntu Quando a gente clicou aqui Instalar Ele pediu a nossa senha O mesmo vai acontecer aqui Então eu vou apertar Enter Enter É para executação Você escreve Algo no terminal Aperta Enter Ele executa Enter Pediu a minha senha Olha o que eu disse Essa senha Quando você digita Ela não vai ficar mostrando Assim para frente Mas ela reconhece Tudo que você digita Então tome cuidado Para não errar Digita a sua senha Eu já estou digitando Não vai mudar nada aqui Mas ele reconhece E você apertou Enter Ele vai executar a ação Olha o que aconteceu Ele já reconheceu O Java Para ser instalado Aqui tem os endereços Da internet Que está Que ele vai Baixar E instalar E aqui Pressione Enter Para continuar Ou Ctrl C Para cancelar Então para continuar Aperta Enter De novo Olha só Já foi adicionado O que eu vou fazer agora? Sudo APT Get Update Eu vou atualizar Ah eu preciso gravar Esse comando Não Se é nessa videoaula Se gravar até é legal Mas se não gravar Só seguir igual Está na videoaula Escreveu Ele vai atualizar As listas de arquivos Observe que cada um Desse aqui É um endereço Ele está atualizando Isso é porque Quando a gente Dizou um repositório novo A gente precisa atualizar Para que ele está Já as versões Corretas Mais recentes Tudo certinho Sem nenhum problema Pronto Olha só como foi Bem rápido Aqui ele fala Pronto Beleza Qual é o próximo comando? O próximo comando É que a gente vai Instalar o Java Tem aí o Java 7 E já tem a versão Mais nova Do Java 8 Se você quiser Instalar o Java 8 O procedimento é o mesmo Se você vai mudar O 7 pelo 8 Ou 8 pelo 7 Vice-versa Vamos escrever Sudo apt-get install Olha só Oracle Traço Java E aqui Que é o mais importante Eu vou dar um zoom Para melhorar A visão de todos vocês O comando Sudo apt-get install Oracle Java Traço Java E aqui Você pode colocar 7 Ou o Java 8 No meu caso Eu já vou colocar O Java 8 Que já tem a versão E já mais estável Funcionou muito bem É o que acreditamos Né? Então beleza Você pode escolher Entre o 7 e o 8 Se o 8 não funcionar No seu banco Ou seja o que for Você pode instalar o 7 Também E testar ele Vamos lá Colocou aqui Java 8 Traço Instalar Né? Aqui Os comandos são em inglês Olha só Escreveu Esse comando Do jeito Que está aqui Se der algum erro Pode ser que você tenha Escrevido errado Escreveu igual Aperta o enter Beleza? Olha só Então ele está falando Que ó É preciso baixar Né? E apertar S Para continuar Ou N Para não Para cancelar Né? S de sim Olha só Ele já está se conectando E olha o que aconteceu Ele está aqui ó Preparando para instalar Ele aparece essa tela Olha só Aqui tem a licença do Java Se você quiser ver E para continuar Você tem que apertar ok Né? Enter Ó Ok Apertou enter Né? Que foi ok ali ó Se você quer ó Você aceita Estalar a licença O código Dos binários Do Java Ou da Oracle Você clica para a esquerda Acerta para a esquerda Enter Beleza Está continuando Olha só Então essa parte É apenas de Esperar Que ele já está Baixando E vai instalar Olha só Está continuando aqui Essa parte tem que esperar um pouco mesmo E o que acontece Como eu disse Você vai ter essas duas opções A gente tem esse aqui instalado Se a gente quiser remover ele A gente também pode E essa versão aqui ó Que a gente instalou É da comunidade É de código aberto E é a mais recomendada Existe algumas pequenas aplicações Algumas Coisas que Às vezes Não vai funcionar Com uma determinada versão Então o Java tem isso Quem utiliza aí Muito Java Acessar banco Certas aplicações Ele sabe que às vezes Se você instalar na versão do Java Não funciona Aí você tem que lá Estalar Vou instalar o Java 6 Para funcionar em tal site Tal site de tal banco Que só funciona bem assim Então o mesmo que a gente colocou o 7 A gente poderia ter colocado o valor 6 E até aqui A nossa central de programas do mundo Tem o 6 também Então a gente tem o Java 7 instalado Tem o navegador E agora a gente está baixando O Java A versão do site né Que ele disponibiliza No site oficial Essa versão também é muito boa E olha só Esse procedimento aqui ó É de download Está baixando ó Observa que o download ó Ele reconhece o Seu sistema operacional No meu caso é 64 É 64 bit né E aqui da onde está baixando ó Download Oracle Do site oficial mesmo Então você está obtendo aqui ó Está se conectando Olha só Essa parte aqui ó Ele vai carregando Os arquivos ó Baixando Já baixou quase tudo O que precisa Muito rápido Está baixando Então ele está baixando Todos os arquivos necessários Você pode testar no seu computador Ó Igual eu tenho aqui ó Central de programas Eu instalei o Java Beleza Ah eu tenho uma pequena aplicação aqui Que ele funciona só Em Java Então aqui ó Eu vou abrir minha pasta Ó Na pasta downloads Aqui à direita Eu tenho um arquivo aqui ó Do Minecraft Que é um jogo que ele funciona só em Java Então se eu clicar O botão direito nele Aqui em cima Olha só Vai aparecer Abrir com o Omp.jdk Ele já reconhece Se ele não reconhecesse Eu clicaria o botão direito Na aplicação Propriedades Ah Eu baixei um arquivo .jar Um arquivo do Java Para abrir Então quando você clica O botão direito Nesse arquivo E você clica Nas opções dele Ó Repetindo Botão direito Propriedades Beleza E aqui do lado ó Abrir com Ele já reconhece O Omp.jdk Para abrir sempre com ele Então você tem diversos Programas para abrir Esse arquivo Que no caso Ele já reconhece Aqui ó O Java Ele já sabe Que automaticamente Que esse arquivo É Java E ele vai abrir Sempre com ele Esse arquivo Precisa de permissão As vezes você precisa Marcar essa opção Se não está abrindo Você tem que marcar Essa opção Executar Permitir a execução Do arquivo Como um programa Então Sem quando vocês Não importa Se você seja Minecraft Seja um programa De banco De Desferência de arquivo Seja o que for Em Java Muitas vezes Você precisa Marcar essa opção Para que ele Funcione bem Então Com essa autenticação Se eu clicar aqui ó Duas vezes nele O botão direito E abrir aqui ó Eu nem precisaria Clicar o botão direito Só para mostrar Para vocês Que ele reconhece Eu clico duas vezes E olha só Ele já está Se conectando E aqui ele já Vai começar A abrir A aplicação Do Do Java Olha só Ele já está abrindo Aqui um arquivo Do Java Mesmo E com a versão Que a gente instalou Aqui ó Nessa data de programas Do mundo Ele já está funcionando Então isso que eu estou Escrevendo para você Mostrando para vocês É um complemento Né Porque você pode Abra Baixar um jogo Em Java Ou um programa Para entrar no jogo Então ele já abriu Aqui ó Se eu clicar Em play demo Que eu baixei A versão demo Aqui para testar Ele já está Executando A aplicação Java Então a gente vai ver Como que ele funciona Bem O Java Da central de programas Do mundo A outra ainda está Baixando Ele já começa A carregar aqui Jogar mundo Do demo E olha só Continuar jogando Deixa eu colocar Em tela cheia Aqui ó Para a gente ver melhor Ih Estou afundando Olha só Uou Então esse aqui É um jogo Bastante conhecido É que eu estava Lá no fundo da água Que está de noite E aqui eu fico mais seguro Então o que acontece Esse é um jogo Bastante conhecido Minecraft E ele é em Java Logo depois Que termina De instalar O Java 8 Se você for observar Qualquer arquivo Que você tenha baixado Do tipo Java Do seu computador E você clicar O botão direito Nele Olha só Eu já tinha mostrado Que É Antes Ele abria Com o OpenJDK Ele já reconhece Aqui automaticamente Que a gente instalou Foi a primeira instalação Depois a gente instalou O Java 8 Quando eu for aqui Em abrir com Olha só Ele vai aparecer aqui O Java 8 Então eu posso Abrir tanto com O OpenJDK E o Java 8 E no nosso navegador Como que a gente Executa O Oracle Java Pelo navegador Igual a gente fez Com o OpenJDK Se você abrir O Mozilla Firefox O que que eu vou fazer Aqui à direita Eu vou abrir o menu E vou lá em complementos Ó Em complementos Aqui do lado Você vai em plugins E já reconhece aqui ó Já está instalado O plugin do Java Quando eu voltar aqui No site Do Java.com E olha só Você pode até Para a página inicial Aqui ó Você vai Eu tenho Java E vamos verificar Novamente Se você tem No seu navegador Verificar a versão Do Java Olha agora Agora não está Mais aparecendo O plug Do Do O O O O O O O Agora está Aparecendo O Java Da Oracle Que a gente Baixou Do site Oficial Então Se você Clicar Aqui Ativar O Java Ele vai Executar Aí Quando você Clicar A mesma Pergunta Que Antes Então Plug Que está Diferente Em complementos Confirmamos Que ele Está Funcionando Outra Questão É Como Olhar Esse Java Que a gente Instalou E as outras opções Na central de programas Ubuntu Então só para que possamos entender Quando a gente colocou aquele primeiro comando Que a gente adicionou O Java 6, 7 e 8 Que a gente pode instalar ou remover Todos eles vão aparecer na central de programas Ubuntu Então já sabemos como abrir Aqui no menu inicial Você escreve central de programas Ubuntu E logo aqui Temos todos os aplicativos Olha só Clica na setinha Tem os aplicativos fornecidos pelo Ubuntu Pela Canonical E aqui embaixo Temos o que a gente adicionou do Java Da Oracle Java Olha só 6, 7 e 8 instaladores Você clica Olha só Aqui tem esse verdinho aqui Foi o que a gente instalou O Java 8 Se você quiser instalar o Java 7 também Você clica aqui no Java 7 E clica em instalar aqui a direita Então vou instalar o Java 7 também Instalar Ele vai carregar É claro E ele vai pedir a minha senha Coloca a minha senha do meu usuário Autenticar Prontinho Ah, eu quero remover o Java 8 Não quero ele Não está funcionando legal Quero usar o Java 7 Quero usar o OpenJDK Então aqui na central de programas Ubuntu Você tem Todas as principais versões Da Oracle Java O 6, o 7 e o 8 Para instalar Ele já está instalando o Java 7 E olha aqui O Java 8 Se você quiser deletar Você clica aqui E se você quiser procurar Fornecidos pela Ubuntu Você bota aqui Você busca aqui a direita Escreve Java E tem aqui que a gente instalou também O OpenJDK Então a gente pode utilizar qualquer um deles Já está instalando o Java 7 E eu vou mostrar como abrir o Java 7 também Caso você não queira usar o Oracle Java 8 Então vamos aprender a usar o Java 7 Na central de programas Ubuntu Olha só o que aconteceu Eu já consegui O Java 7 Com esse símbolo Que está aqui Ele foi instalado com sucesso Olha aqui E mais informações Já está funcionando Beleza Depois que você está Estudando o Java 6, 7, 8 E ver qual foi o melhor Com a sua aplicação E o OpenJDK Você pode remover os outros Para evitar ocupar espaço Aqui ele tem mais opções Para instalar Complementos Mas já está funcionando O Java 7 Quando você tem um arquivo No seu computador Do tipo Java Como eu já disse Se eu clicar o botão direito Olha Espera aí Além de ter O OpenJDK Aqui em abrir com Vai ter também O Oracle Java 7 E o Java 8 Então eu tenho 3 Javas Para eu executar Um arquivo Então As vezes é bom Se você abre muitos arquivos Em Java Diferente E as vezes Questões de compatibilidade Você acha assim Tal aplicação que eu uso em Java Funciona melhor em Java 7 Java 7 Tal outra aplicação em Java Funciona melhor no Java 8 E assim por diante Decidindo qual que você quer Você pode remover Ou manter os 3 Por exemplo Tem os 3 aqui funcionando E eu posso aqui Escolher entre eles E se você quiser escolher um padrão Vindo em propriedades Você tem abrir com E aqui tem o Java 7 O OpenJDK Java 7 é o padrão Então se eu Colocar aqui O Java 8 Como padrão Eu clico nele E clico aqui Definir como padrão Bem fácil Ah eu quero o Java 7 Como padrão Eu venho e mudo Então eu aprendi que Vindo em botão direito Propriedades Em abrir com Eu posso mudar O padrão E apertar nesse botãozinho Aí ele vai definir Outro como padrão Olha só Eu vou definir O Java 7 Como padrão Definir como padrão Olha só como mudou Ah eu quero o OpenJDK Definir como padrão Olha que legal Então você Alterna o seu computador Concluímos Essa videoaula E aprendemos aí Praticamente todos os aspectos Para instalar o Java No nosso computador E ele já está funcionando O nosso navegador Tanto o OpenJDK O Java Da Oracle Então agora É só questão de testar E ver qual que for melhor Para a sua aplicação